Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online Localizações diárias do evento dos traficantes e também da localização da Ganvan e do baú do naufrágio Pra você tá pegando aquele traje aí do pirata, beleza? Galerinha, hoje dia 13 de junho de 2023, atualizou aqui o GTA com a nova DLC aos mercenários, mano DLC de mercenários, de aviões e tudo mais Vou tá trazendo aí uns vídeos aí, mostrando aí o que tem de atualizações Incluindo novos carros, novas missões, como você comprar Entre os novos carros, galera, já te adianto que tem esse carro aqui que tá muito da hora Gostei demais desse carrinho aqui, tá? Vou tá mostrando aí pra vocês, vou tá trazendo vídeo quando eu peguei ele, quando eu comprei, quando eu tunei Se ele é bom, se ele não é, tudo isso eu vou tá trazendo aqui no canal Então se inscreve aí, ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos E ainda falando um pouco mais, dando spoilerzinho das novidades Tem essa roupa aqui que eu tô usando, toda ela veio nessa nova atualização Tem esse tênis, tem essa calça, tem essa camisa, óculos Corte de cabelo novo que chegou, falta ver ainda essa tatuagem Chegou muita coisa nova, galera E eu vou tá trazendo hoje ainda aqui no canal, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve E ativa a notificação pra você não perder aí os próximos vídeos, beleza? Mas chega de enrolação e vamos aí pras localizações, tá? A primeira localização de hoje, galera, tá aqui Nesse local onde eu estou Que é aqui no Parque Eólico, o ROM Alternates, beleza? Você vai chegar e vai tá vendendo aqui, ó, pro primeiro É esse aqui Essa localização, galera, é bom que ela traz uma grana bem extra aí pra você Caso você queira fazer aí uma grana extra É só você vir aqui, ó Localização deste primeiro traficante, beleza? E vamos pra segunda localização E vamos ver também se tem novidade nas armas, beleza? Eu acho que tem sim, hein? Bora lá, então Não adianta o vídeo, assiste o vídeo todo aí pra você ficar por dentro, beleza? Vamos pra segunda localização Já a segunda localização, galera, tá aqui em Sun Shores Aqui na Marina Tá aqui nesse local, aqui em Sun Shores Você vai chegar aqui, ó, atrás desse bagulho aqui Ele tá localizado aqui atrás Já apareceu essa semana Ou foi semana passada Apareceu essa localização Aqui está o segundo traficante, ó Tá ali dentro Pra você chegar e vender ali seus produtos pra ele, ó Tá ali dentro, beleza? A localização exata é aqui Tá em Sun Shores Só você chegar aqui, ó Nesse prédiozinho aqui E você vai tá localizando ele ali, beleza? Então vamos pra terceira localização E a terceira localização, galera, tá aqui em Paleto Forest Na Floresta de Paleto, beleza? Aqui, se você ver aqui, é o Paleto Forest Só você ver aqui no mapa Ele vai tá localizado bem aqui, ó Nesse pontinho aqui, que é o traficante Beleza? Eu vou tá mostrando pra vocês ali onde que ele tá Ele fica ali atrás Esse aqui, se eu não me engano, ele veio na segunda-feira Ou foi no domingo, se eu não me engano, dessa semana Que eu tô gravando esse vídeo Tá aqui dentro, beleza? Aqui no caso tá essa mulher Mas pra você, pode ser que esteja outra pessoa aqui, beleza? Então deixa o like, galera, essas são as três localizações E vou te mostrar agora a localização da Ganvan E logo em seguida o baú do Nauplage Pra você pegar o traje do marinheiro ali O traje do pirata, beleza? Bora lá E a localização, galera, da Ganvan A gente tá aqui próximo ao Pier Aqui próximo a roda gigante ali Se você chegar aqui, ou a da loja de máscaras, né? Acho que fica mais fácil você vindo pela loja de máscara Você vai chegar ali, vai entrar por aqui Dá de entrar por aqui e também dá de entrar pelo outro lado, tá? Entrei logo por aqui, que foi mais perto Tá mostrando aqui certinho aqui o local Tá? Aqui tem o parque aqui, ó A roda gigante fica aqui E a loja de máscaras aqui Quando você chegar nessa região aqui Já vai spawnar aqui o íconezinho no mapa, beleza? Bem, galerinha, como eu me dei uma atrasada Mas eu trouxe aqui, aí anoiteceu Mas eu já tô aqui no local Vou tá mostrando aqui pra vocês Onde que está aqui localizado o baú Ele tá fácil, ele tá bem aqui nessa entradinha, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês no mapa Certinho aqui o local, ó Só você vir aqui, ó Perto aqui de Paleto Bay Aqui perto dessa oficina Você vai entrar bem aqui nesse biquinho aqui Dessa entrada do mapa Você vai tá encontrando ele aqui, ó Beleza? Eu já deixei meu carro aí Iluminando aqui pra vocês verem, ó Tá aqui ele E aqui você vai tá encontrando aí o baú Lembrando que cada baú que você coleta É 20 mil que você ganha, beleza? Olha lá Mas agora tá 25 mil, galera, tá? Contando, aumentou mais 5 mil, né? Na semana 25 mil aumentou os eventos diários Mano, aumentou aí Teve um aumento aí E aí fica mais bacana, galera Pra você pegar Lembrando que você pegando 7 Você vai tá coletando aí O traje do pirata, beleza? Então é isso, moçada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aquele likezão aí E confere aí A inscrição, o sininho Pra você não perder o próximo vídeo Vou tá trazendo aí com as novidades Que chegaram nessa atualização, beleza? Então é isso, moçada Eu vou ficando por aqui Eu sou o Mapão Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui